Um sedã maravilhoso, de luxo dos anos 90, que competia com o Audi, Mercedes e BMW, com aquecedor de banco, ar digital, teto solar. Meus amigos, esse carro é muito barato. Fala, meus generosos! Tudo certo com vocês? Hoje, no canal mais generoso do Brasil, irá te apresentar, em detalhes, um puro luxo dos anos 90. Hoje eu tô aqui com o Peugeot 405 STI, a versão mais completa de todas da época. Cara, eu acabei de dar um rolê nesse carro. Esse carro não tem pintura feita, é todo original. O carro é impecável e está à venda. Eu vou mostrar pra vocês já, já, tudo em detalhes. Eu peço você deixar aquele seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber os próximos vídeos. Vídeo novo quase todo dia às 7 horas. Me sigam nas redes sociais. Que agora, meus amigos, eu vou mostrar pra vocês o que a Peugeot tinha de melhor nos anos 90. É impressionante como esse carro é lindo, o acabamento, assim, sensacional. E esse carro foi fabricado até pouco tempo no Irã e na Azerbaijão. Acho que tá em produção ainda, só atualiza algumas coisas. Só que uma dica, né? Vai comprar qualquer carro, né? Sempre falo pra vocês, cupomzinho GTV15, que você vê lá no carro e descobre se o carro já passou por leilão. Descobre tudo, gente. Cara, aqui na frente eu tô com esse belíssimo 405. 1.995. Um carro, assim, no estado impecável. Parece que o carro acabou de sair da concessionária. É absurdo, absurdo. E essa unidade aí é de um seguidor que gosta de coisas legais, coisas diferentes. Cara, é impecável. A cor do carro, gente. Acho que a câmera, não sei se ela vai traduzir pra vocês. Mas, cara, eu tenho certeza que ao vivo é muito mais bonito do que vocês estão vendo aí pela imagem. Cara, esse sedanzão grande aqui, que ele disputava com Mercedes, BMW, tem aí seus 4,40 metros. De frente, 1.69, cara, de largura. Então ele é um pouco largo. Cara, essa frente é muito clássica. O único que eu tô no... Deixa eu sair aqui da luz aqui, ó. Aqui, ó. 1.69. E, como é engraçado, como os carros da época, eles foram aumentando. Ele tem 1,40 de altura. O Generoso tem 1,80. Olha só a diferença da altura, gente. Um carro que já vinha com disco de freio nas quatro rodas. Roda de liga leve. Esse carro aqui tem freios ABS. Cara, é sensacional. Eu tô apaixonado, gente. Eu tô apaixonado. Olha que coisa linda, cara. Essa traseira é icônica. Não tá dando contra a luz aí, ó. Cara, é impecável. E esse carro tá muito, muito novo. Eu não sei se vocês vão conseguir ver aí por causa do brilho. Mas olha a qualidade do carro, galera. STI, a versão mais completa. Cara, olha isso aqui, gente. Eu vou fazer um review barra primeiras impressões que eu vim guiando. Esse carro nunca tinha andado. Olha a lateral desse carro, gente. Que carro novo, 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 novo. Impressionante, cara. A linterna desse carro, cara. Eu tô até meio perdido pra fazer esse review. Mas vamos lá. Cara, esse carro é 95, 2.08 válvulas. É a mecânica XU10J2C. Que é a mecânica de 2.08 válvulas. É diferente dos demais. Cara, olha isso aqui, gente. Vamos mostrar a parte interna. Que é espetacular. Primeiro que o carro é todo completo, né, gente. Direção hidráulica, câmbio automático. Bancos com regulagem elétrica. Tá faltando só o botãozinho aqui, ó. Mas ele tá funcionando, ó. Botão vai pra frente. Vai pra trás. Olha esse couro, gente. Olha isso aqui, ó. Ó, ó. Cara, o cheiro do carro é cheiro de novo, gente. É maravilhoso mostrar isso pra vocês, tá? É maravilhoso, ó. Olha a aba do carro. Olha o banco disso aqui, ó. Olha. Deixa eu ver aqui como é que faz. Eu nem sei como é que desce isso, ó. Olha. Ó, olha. Ó. Gente, é sensacional o teto solar. Vou mostrar pra vocês aqui tudo em detalhe. Retrovisor elétrico, vidro elétrico nas quatro portas, desembaçamento lateral pra você desembaçar o seu vidro. Você também consegue desembaçar o seu retrovisor ali. Olha essa lateral aqui forrada em madeira aqui, tudo forradinho, tudo macio. Retrovisor elétrico. Cara, desembaça aqui, desembaça ali também. Vamos entrar. Regulagem do facho do farol. Farol de neblina. Tanto o dianteiro quanto o traseiro. Gente, o banco eu tô apaixonado, tá? Tô apaixonado. Júlia, por favor, chega aí. Pedi pra você fazer um... Mostrar pra galera de casa. Segura aqui a câmera e mostra eu entrando nesse banco da frente. Tá vendo o sol. Olha isso aqui, gente. Não tem o que falar, cara. Tá um solzão aqui, ó. Mas assim, tá pra mostrar pra vocês como era o carro, né? O painel mais deitado. Só pra mostrar mesmo porque... Olha aqui, Júlia. Olha o braço disso aqui, ó. Cara, é... Coisas de qualidade, né? Aqui nós temos um painel. Deixa eu ver se dá pra mostrar. Eu sei que tá batendo uma luz ali, gente. Aqui é legal. Vou até ligar pra vocês e mostrar. Mas esse carro tem marcador do nível do óleo, que é o lateral ali, né? Vou virar a chave. Olha lá, o nível do óleo ali, ó. Olha lá. Máximo. Ele vai desligar, ó. Que isso fosse pra ligar o carro. Então temos RPM, combustível, velocímetro e temperatura. A gente tem nível do óleo, gente. Nível do óleo. Essa unidade tá 167, cara. É um carro com AKM muito ok, pra idade do carro. Aqui, se eu não me engano, deve ser o controlador de velocidade. Cara, é... É muito, muito novo. Tudo aqui, gente, ó. Tudo isso aqui é soft touch. Tudo, tudo muito bem feito. Cara, não tem nada trincado na unidade. Por que eu tô frisando isso? Porque o dono desse carro é um seguidor... Carmo aqui, eu solto na minha cara. É um seguidor do canal. Eu sei que tá dando controlas. A gente tá gravando no final da tarde aqui. Mas é um carro impecável. Impecável. Tô trazendo essa unidade pra vocês aqui com um caráter de curiosidade mesmo. Se você tem vontade em ter essa unidade, ela tá à venda. Mas pelo valor, pelo valor de uma raridade. Porque o estado de conservação desse carro, gente, é algo fora da curva. Nunca tinha visto, tá? É a primeira vez que eu tô vendo um 405 nessa pegada. Aí a gente tem aqui, ó. Vou até virar a chave de novo. Temos um reloginho aqui. Aqui é a temperatura externa. Hora. Paral de neblina traseiro. Desembaçador que você também desembaça ali o retrovisor. O ar digital, ele é assim. Ele ainda não é digital. Ele é um dos pioneiros do digital, né? Ele não tem uma função digital aqui. Mas aqui você consegue regular 18 graus, 22 graus. Temperatura aqui. Esse som, logicamente, não é original. Esse aqui já é mais novinho. Tem essa gavetinha aqui pra você fechar. Bacana. Aqui é o quê? Um porta... Eu não sei o que que é, gente. Ó. Hum, aqui, ó. Porta moeda ali, tomadinha 12 volts. Só o cinzeiro da época. Você fecha aqui. Esse aqui é um câmbio de 4 velocidades. Não é o AL4. É o câmbio ZF 4HP14. Que é um câmbio bem raiz, bem raizão. Ele é um câmbio totalmente sem eletrônica. Ele é um câmbio bem interessante. Porque ele tem kickdown, você acelera e já diminui a marcha e tal. É um câmbio bem diferente dos demais. Na ZF, né? Um puta câmbio confiável. O meu nunca incomodou e tal. Mas ele é um câmbio que não tem nenhuma eletrônica. O corpo de válvulas, né? Do câmbio ali, que tem um monte de esfera e tal. Isso aí é como se fosse um computador, né? Então, ele tem um governador, né? Que conforme a rotação e a velocidade do carro, ele decide se troca a marcha ou não. Isso é tudo de forma hidráulica. Não tem eletrônica nisso, né? Ele tem um cabo que pega no corpo de borboleta e serve pra dar o kickdown. Então, quando você pisa até o final, ele reduz tudo que dá. Se você pisa até quase o final do câmbio, ele reduz mais suave, entendeu? Então, isso é... Eu acho muito bom desse câmbio. Porque, assim, se você tá precisando fazer uma atrapassada, você pisou tudo, ele vai reduzir o máximo que dá e você vai ter uma resposta ali quase que instantânea, entendeu? Então, é um câmbio ZF. Quem utilizava a ZF nos anos 90 também, era a BMW E36, né? A série 3. Então, é um câmbio de 4 velocidades e um câmbio bem interessante. E pra você ver como o carro é tão macio, tão confortável, que até a manopla é macia. Até a manopla é macia, gente. Olha o banco aqui. É impressionante. Aqui tem como você travar o porta-lux. Aqui, ó. Não sei se tem disqueteira aqui. Não, acho que não. Cara, é muito bonito. Só que é engraçado, né? O carro não tem airbag, gente. Não tem airbag. Macio pra caramba. Tem aquecedor de banco aqui que acho super interessante. Eu não sei o que é esses dois botões aqui. Eu vou perguntar. Aqui embaixo é o aquecimento dos bancos, né? E esses dois aqui são o quê? Esse aqui? Não, esse aqui. Esse aqui de baixo e esse aqui, ó. CC. Eu não sei. Esse é de aquecimento de banco? É, esses baixos são aquecimento de banco. Ah, não sabia, não. Aquecimento de banco. Aqui você experimentou alguma coisa? É, eu não apertei, não. Tem manual aí. Cara, claro. Depois eu pego na internet e coloco aqui no vídeo aqui. Sei. Mas é, é engraçado. O que é legal, o coisa dele, não é, não. Caraca, que legal. Que legal. Não, tudo tranquilo. Aqui é, é... Os vidro elétricos de trás. É. Aqui um porta-treco. Cara, que bacana, cara. Qual a sua experiência com o carro aí? Por trás da câmera. Minha experiência com o carro? Gente, o carro é incrível. Você entra assim, parece que você tá literalmente voltando no tempo e que o carro acabou de sair da concessionária zero. Esse carro é 95. Ano que eu nasci? Parece que a gente tá em 98. Se você colocar... No máximo. Três aninhos de uso, assim, de uso. Mas não tem marca. Agora, Júlia, por favor, vem daqui. Gente, primeiro, né? Portas, como eu falei, tudo em tecido. Madeirinha aqui. Não sei se você tá pegando aí, Júlia, que aí o sol tá bem em cima da coisa. Ó, madeirinha aqui. Cara, é muito bonito. Agora eu vou entrar, gente. Vou pedir pra Júlia mostrar aí por quê, ó. Meu Deus, o banco de traseira é maravilhoso. De onde que saiu? Nossa, Júlia. Gente, é o carro mais luxuoso e mais confortável que eu já andei eles há uns 90. Bate muito de frente com o Laguna, em termos de conforto. Cara, que isso. Talvez se o Bocom fosse sem ser de couro, ia ser igual. Não, mas o couro é igual do Shantia que eu gravei, sabe qual é? Ele é muito macio, ó. Vê se você tá pegando aqui. Eu vou mostrando, ó. Olha como o couro... Ultra confortável. Olha isso, cara. Olha a espuma do carro. Olha isso aqui, ó. É impressionante. Primeiro, ó, espaço pra perna. Eu tô de bermudinha no domingo aqui, né, gente? Ó, ó o espaço que a gente tem de perna aqui, ó. Palmo fechado, com palmo aberto. Mas, ó, ó o espaço. A altura da cabeça. Vem um pouquinho pra cá. Deixa eu gravar aqui agora. Gente, como tem teto solar, aqui tem um recuo. Aqui fica um dedo, dois dedos. Um, dois, três dedinhos e tal. Impressionante, cara. Eu tô chocado, gente. Perdão se eu tô um pouco devagar pra falar, porque... É um carro que... Tirou o meu fôlego no domingo que eu tô gravando esse carro. Então, é perfeito. Júlia, eu vou pedir pra você abrir o teto, que eu esqueci de abrir. Vira só ali a chave ali, o contato. Que ele tá desligado. É só virar ali a primeira vez. E aperta esse botãozinho aqui, ó. Esse? É. Segura. Segura. Olha o contato, então. Que ele fechou. Vou apertar. Não, não, não precisa puxar. Ele puxa junto. Olha isso, gente. Teto solar. Olha o cheiro do carro, cara. Você tá sentindo esse cheiro? Eu acho que... Se eu pudesse mostrar pra vocês de casa... Olha que painel lindo, cara. Olha que contraste de carro. Vou mostrar pra vocês agora eu aqui dentro. Incrível, gente. Muito confortável. Cara, tem o banco. O banco é tão confortável que... Sei lá. Ó, tem ajuste da cabeça aqui. Voltado pra você. Sinto três pontas laterais no meio abdominal. Que é pra época. Esse aqui é 95. O carro vai fazer 30 anos, cara. Ó. Encoço de braço. Também. Ó, ó. Olha isso, cara. Eu não sei. Eu não sei, assim... Até o que falar, porque... É realmente voltar no tempo. Eu tô parecendo que eu tô em 90. Nos anos 90. É muito, muito, muito novo. E essa unidade, ela tá impecável. Impecável. É absurda a qualidade do carro, gente. Muito confortável mesmo, assim. A gente vai dar um rolê, mostrar pra vocês e tal. Mas, cara, nota... Se eu vou... Nota 10.000. Não tem o que falar. Não tem o que falar. Júlia, por favor, tira a chave dali. Vamos abrir a mala rapidinho, só pra mostrar, galera. Quando você for mostrando um giro pra vocês aqui, que o sol tá abaixando, gente. Olha isso, cara. Eu pedi pra Júlia me ajudar, gente, porque... Deixa eu ver se ele abre por... Então, abre, ó. Olha isso, gente. A malinha elétrica. Tem a capinha. Ele fica debaixo da capa. Olha a abertura dessa mala, Júlia. Só dá uma... Ver se não vai tombar ali. Olha isso, gente. Olha essa abertura aqui. Quanto tempo eu não vejo isso? Um sedã com essa abertura de mala. Caraca! São 470 litros, gente, de porta-malas. Mas é enorme, enorme, enorme. Ele fica debaixo desse cobertor aqui. Gente, é um carro muito bem cuidado. Muito bem cuidado. Eu até brinquei, né, Júlia? Falei pro pessoal de casa. Quem quiser comprar esse carro, não vai comprar pra dia a dia, não. Esse carro é pra passear, pra coleção. Apesar de ser um carro super funcional. Lógico. O carro está andando, está em perfeição. Cara, mas eu não colocaria na rua. Eu teria só pra colecionar aquele encontrinho de carro antigo no domingo, cara. É um carro que você dá até pena de usar. Cara, é impressionante, gente. Olha só, pra você ver como é novo. A pintura interna e a pintura externa. Cara, impressionante. 470 litros. Incrível, incrível. Eu estou apaixonado pela pintura. Eu não sei se vai pegar na câmera, cara. Mas ele fez um polimento, uma vitrificação, gente. Olha como é que está esse carro. Eu estou até ficando sem voz já. De tanto elogio, cara. Impressionante. Que carro lindo, hein. Está com a calotinha ali. Da roda original de liga. Deixa eu andar abaixado assim, ó. Cara. É, meus amigos. Vocês pensam, independente. Tanto na frente quanto atrás. É um carro muito completo. Ah, vidro, trava, direção que eu mostrei pra vocês. Só aquele CC, aquele botão que eu não sei. E eu quero descobrir uma coisa. Ó, tem code. Ó, Júlia. Mais uma coisa. O banco do carona é elétrico. Cara. Olha isso, gente. É de perder o fôlego. Acabei não falando. Mas nos dois bancos, temos aqui a regulagem da almofada do meio, né. Que pressiona a coluna. Tanto nesse aqui, tanto lá. Regulagem do cinto também. Olha com o teto solar aberto, gente. Impressionante, cara. Olha, gente. Estou mostrando tudo em detalhes, meio pausado. Porque eu estou na cápsula do tempo, tá? Você pode ficar chateado. Ô, dinheiro. Não, gente. Ah, francês, gente. Não tenho o que falar. Olha que coisa linda. Olha o acabamento do carro. Olha os botões. Parece que não tem uso, cara. Não tem uso. É impressionante. Se você tem interesse nesse carro, uma pessoa vai poder te ajudar. Felipe, parceiro aqui que já trouxe a gente aí pra trazer vários carros aí pro canal. Gravamos cinco carrinhos já com você, né? Sim. O Felipe tá sendo responsável da venda desse carro, tá? Vou deixar o contato dele aqui na tela. Valores, tudo com ele. É uma unidade impecável. Até brinquei. Não é aconselhável pro dia a dia. É um carro justamente pra passear, final de semana, coleção. Porque a realidade que tá aqui é impressionante, né? Muito, muito. Assim, só pra galera pensar. Ah, tá pedindo muito. Cara, é barato. Muito barato. Deixa eu ver aqui pra galera entender. É mais barato que um Celta 2012. Com certeza. E bem divertido também, né? Pode olhar o... Eu tô falando, eu tô sem... Eu tô ali dentro do carro, eu tô travado. Porque é muito bonito o carro. É muito bonito, é muito novo. Você já andou no carro também, né? Sim, sim. A experiência do carro é suel. Eu falei pro dono, já tá preparado pra ficar sem o carro? Vai sentir falta, né? Sim, realmente. Gente, esse aqui, gente, é um carro que é difícil você encontrar no mercado nessa pegada. Ainda mais um 405, um carro bem esquecido. É um carro que a gente vê muito, muito... Esse carro, já vi pra vocês aqui, ó. Tem dois perto lá de casa abandonado. A gente encontra muito 405 abandonado, destruído. E o carro não tem em película, gente. Isso aqui é o vidro verde mesmo, original. Impecável, impecável. Felipe, abre o capô pra gente ali, pra aproveitar que você tá aqui. Gente, calotinha. Aro 14. Deixa eu ver aqui. E aqui tá 185, 65, 14. Pneuzão, balão, confortável. Farol de neblina, ele tem dupla parábola aqui. Vamos ver se o Felipe vai saber. Ah, garoto! Bora. Agora cadê a varetinha? A varetinha é por aqui, ó. Pô, Felipe, tá dando mole aí, Felipe. Pô, aí, ó. Desce um pouquinho, hein? Foi, galera. Gente, aqui na frente a gente tá com o famoso 2.0, 8 válvulas. Não é 16. Esse motor é o XU10J2C. Eu acho, tá, gente? Pode ser o motor anterior ao carro do Felipe, que é um XU10J4, se não me engano. E antecessor ao meu motor, que é o 2.016. Eu acho, tá? Aqui é tudo mais raiz, né? Mas não tem muita eletrônica esse carro. Tanto que, como eu falei, o câmbio desse carro é de 4 velocidades, mas é um câmbio que não tem eletrônica. Então, ele é bem raizão mesmo. E, cara, aqui a gente tem 123 cavalos com o 2.0 de época. Muito bom. 17.9 de torque em 2.750 rotações. Cara, é impressionante a qualidade do carro, ó. É só você olhar aqui. Quem entende de carro, quem estiver vendo de casa. Ó, estrutura do carro. Até o cromadinho, gente. Até o cromado tá aqui. Impressionante. Aqui tá o autônomos Peugeot. Cara, é voltar no tempo, cara. Se a gente pegar essa imagem aqui e deixar pendurada na parede, parece que é do ano de 1990, cara. Impressionante, impressionante. Eu tô chocado, Felipe. Que carro, né? É um carro que vai dar pena vender, né? É, vou com certeza. Vamos dar um rolê, Felipe? Você vai comigo, a gente dá um rolêzinho nele? E mostra pra galera de casa aí, galera. Olha, eu tô assim meio embasbacado aí, gente. Porque, cara, eu me surpreendi demais. Eu não sabia que o carro era tão novo, gente. Eu vi pelas fotos, mas olhar isso aqui tudo, acabamento. Cara, ó, sai o ar-condicionado por aqui, vem por aqui. É muito novo, cara. É muito novo, é muito novo. Pô, de coração, eu tô apaixonado. Se eu pudesse ter hoje, se eu tivesse só com um carro na garagem hoje, eu teria comprado. Porque esse aqui seria meu carro pra passear, cara, com a patroa. Pô, muito legal. Muito legal a expectativa. Ver um carro nesse nível. A bordo dessa relíquia do tempo, eu tô pedindo pro Felipe me ajudar aqui. Porque o Felipe já andou no carro e também vai passar um pouco do feedback, gente. Cara, é algo fora de... A gente anda no carro, cara. É voltar no tempo, né? É voltar no tempo. E eu tô bobo assim, com essa cara de bobão aí. Não sei se tá aparecendo pra vocês. Acho aqui na câmera dois. Porque eu nunca tinha andado nesse carro. E quando a gente anda, vou até ligar o ar aqui, ver como é que tá. Vamos ver se tá gelando aqui, ó. Dá outra vez que eu andei com ele e... Ó, o ar tá gelando, cara. Tá gelando ainda. Que legal. É. Eu não tenho nem o que falar, gente. Pode falar, última vez você andou pra eu me cortar. Foi isso que eu ia falar. Ele ligou o ar, tá saindo fraquinho, mas tá gelando. Tá gelando. Aquela limpezinha e tal. Porque, gente, pra deixar claro, né, Felipe? O dono desse carro é um senhor. Ele tem um zelo absurdo com esse carro. Então, você que tem interesse, você vai entrar em contato com o Felipe. A gente vai filtrar as pessoas pra ver esse carro. Porque é um carro muito, mas muito original. Pô, eu tô até emocionado em falar. Porque, cara, é muito legal andar isso aqui. É a cápsula do tempo, cara. Eu tô me sentindo realmente generoso nos anos 90. Andando o que eu tinha de melhor da Peugeot. Num puro conforto. Generoso. Suspensão. Maravilhoso. Não faz um barulho, cara. A gente vê guiando o carro, cara. Olha isso, cara. Que maravilha, cara. Eu tô em choque aqui, como o carro é conforto. Silencioso também, olha como é. Demais, cara. É demais. É um banco, cara. Um banco é... O cheiro do carro, do couro. E o carro tem 167, 167, né? 167. Difícil encontrar um exemplar nesse estado de KM geral, né? Olha isso, cara. Cara, que delícia, cara. Eu vou até fazer diferente, gente. Eu vou até, ó... Pegar o... Essa câmera aqui, ela vai na minha mão. Eu quero que vocês tenham a experiência comigo. Deixa eu só virar aqui. Pronto, virou. Cara, eu tô... Aqui é sem saída. Não tem problema. Eu vou mostrar pra galera agora. E te manobrando aqui. Não, vamos fazer... É, vamos manobrar aqui, ó. Cara, é... É algo de fora de cogitação, galera. Como o carro é confortável. Manobrar aqui. É muito confortável. É muito macio. O banco. Parece que eu tô dentro de um sofá de casa. Sofá da vovó. Cara, impressionante, ó. Deixa eu gravar um pouquinho aqui o volante. Eu tô fazendo hoje meio assim, gente. Porque é um domingão. A gente podia estar em casa, mas a gente tá trazendo lasanha pra vocês. Lasanha é boa. Lasanha de qualidade. Aqui não é boloenza, não. Aqui é a lasanha do melhor chefe do Brasil, cara. Impressionante. O painel lindo, lindo, lindo. O painel lindo, 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 cara. Eu tô... É... É surreal, cara. É surreal. Como o carro é bonito, é novo. Como o carro, ele traz uma personalidade forte. Olha aquela subida que a gente vai pegar ali na frente, gente. A gente vai andar e eu mostrar tudo pra vocês. Felipe, agora falando... Pode falar. Falando só pra galera entender. É mais barato que esse Celta aqui do lado. Bem mais barato que esse Celta aqui do lado. Então você, colecionador, você que tem vontade de ter um 405, você que tem vontade de comprar um carro de excelente qualidade, pode nos procurar porque o senhor nem tava... Ele falou assim... Não, eu vendo só se for por vocês aí e tal. Então assim... Cara, agradecer... Primeiro que é um seguidor do canal, isso é legal falar pra vocês. O Felipe fez a ponte de outra hora pra eu vir gravar o carro pra vocês. Mas é muito, muito confortável, cara. Muito novo. Super macio. Direção macia. Cara, bem legal, cara. Todo o aspecto do carro. Esse visual aqui do carro. É... Teto solar. É algo... Elétrico ainda. É elétrico, cara. Assim, o carro é todo... Banco traseiro aí atrás. Tem o que falar, né, Felipe? A gente fica... Gente, agora... Quando eu adeio, eu fiquei igual a você. Eu olhei assim e falei... Que carro conservado. A gente fica numa situação tipo assim... Caraca, e aí? O que eu como pelo valor? Porque o valor desse carro aqui, logicamente, não é um carro pro dia a dia. E nem faça isso, por favor. Mas... A qualidade do carro, acabamento... Conforto... Maciez... Suspensão... É totalmente fora do... Do que a gente tá acostumado, gente. Adorei o carro. Só tenho que elogiar o proprietário, o seu, o Manuel. Posso falar o nome, pelo menos, o primeiro nome. E... Todo... O cuidado e o zelo do carro, gente. É uma coisa... Fora de padrão mesmo, assim. Você não encontra, não encontra. Não é... Não tô falando porque eu tô no vídeo, não. É porque o carro, realmente, ele é muito... Prazeroso ao guiar, cara. Olha isso aqui, gente. Olha lá. É um privilégio, né, encontrar um carro nesse estado. Fazer um vídeo dele, né? Não, sim. Primeiro que pro canal é maravilhoso, que é o... Mas... Eita, Ferro. Olha. A R10. R8 ali com V10 ali. Primeiro. Foi o que você falou. É difícil achar um carro desse na internet. É o primeiro review sobre o 405 no Brasil. Tem outros vídeos aí, mas review mostrando detalhes. Interior, porta-malas e tal. Não tem. Então, gente. Eu fico muito feliz em trazer isso pra vocês. Vai... Vai... Agora o cara vai falar. Pô, mas é difícil achar a peça. Pô, é difícil de manter. Gente, isso aqui não é carro pra você rodar aí todo dia. Essa unidade aqui, tá? O carro, sim. Você pode achar outro aí. Até manual. Mas é um carro muito inteiro, muito novo, tá? Muito novo mesmo. E pelo preço de mercado que ele tem... A FIP dele, pra vocês entenderem, gente. É em torno de 10 mil reais. Então, você pode comprar um 405. Não esse pelo valor, né? Que esse aqui não é 10 mil reais. É mais um pouquinho, mas também não é absurdo pro carro que é. Se você comparar... Não vou jogar essa bomba no meio do vídeo. Mas se você comparar aqui um Gol GTI ou um Gol Batedeira que tá ali na frente... É três vezes mais caro que esse carro que tá ali na frente. Verdade. Porque um carro desse não pode ter um precinho legal também. Vou parar aqui, Felipe. Porque aqui, ó... Esse tem cachorro aqui. Não tem cachorro não. Parar aqui porque aqui tá na sombra e a gente consegue mostrar melhor. Mas olha, maravilhoso. Eu vou deixar agora ele ligadinho aqui com os faróis acesos. A gente vai fazer uma imagem da época. Deixa eu ver aqui, ó... O faróis de neblia tá aceso? Tá, agora tá aceso. Cara, perfeito. Eu vou desligar isso aqui. Galera, é assim... Desculpa aí ter ficado sem foco no vídeo porque... Realmente é um carro que a gente perde a noção do que tá falando, do que tá fazendo. Porque é muito novo. Os botões... Dá aqui, Felipe, por favor. Pode ir. A gente vai olhar pra frente e a gente mostrar. Ó... Os botões são ao contrário. Se você apertar pra desembaçar, Felipe, esse aqui... Desembaça também o retrovisor. Que legal. Cara, muito legal isso aqui. Muito legal. Vou mostrar ali na frente. Você tá vendo alguém? Não, não tá vindo ninguém. E agora, galera, na sombra aqui, né? Sem ser no sol. A pura realidade de um 405 que foi bem cuidado e foi bem armazenado, gente. Impecável o carro. Olha o barulho do motor, cara. Impressionante. Ó, o farolzinho aqui. O farolzinho de neblina acesa. Aqui, aqui, aqui. Que legal. Só tá com a linha de réde. Deve ser o mau contatinho ali, ó. Ou talvez seja alguma coisinha. Pode ser o sensorzinho que tá com problema ali, ó. Essa aqui. Mas isso é detalhe, gente. Que aí pode estar acendendo de cá, entendeu? Mas olha, que lindo o carro, cara. A cor do carro, o design do carro. Carro que tem... Ó, vou mostrar o manual, por favor, cara. Esqueci de... Não posso esquecer isso. Ó, tem dois alto-falantes aqui atrás. Não tem nada trincado. Enquanto ele... Vou mostrar aqui o alto-falante aqui, enquanto ele pega ali, ó. Só pra gente mostrar o manual. Aqui, gente. Aqui atrás, tudo inteirinho. O banco é maravilhoso. O banco traseiro, quando eu sentei ali, eu não acreditei, cara. Parece o sofá. Parece o sofá da minha avó. Só mostra de longe aí, pra gente não mostrar os dados. Agora levanta aí e mostra. Olha o manual do carro, gente. Tem tudo. Rádio e tal. Revisões que ele fez também. Tem nota fiscal, tudo guardadinho. Incrível. É um carro que tem dono, né? Tem dono. Tem dono zeloso, né? Tem um dono... Esse carro tá com ele, se não me engano, há aproximadamente 6 a 8 anos aí. Então é um carro que ele pegou e cuidou. Ele é o segundo dono do carro, tá, gente? É o segundo dono. Ele tava conversando comigo. Ficou no nome da filha, depois com a esposa. Mas ele realmente é o segundo dono do carro. Ele comprou de um do primeiro dono, que veio a falecer. E comprou o carro do cara. E já era muito bem cuidado, né? Ele foi curtindo. Tanto que ele nem roda com o carro, gente. Ele faz nem questão de rodar com o carro. Porque o carro é muito novo. Incrível, cara. Olha isso. É uma cápsula do tempo mesmo, ó. É, é isso aí. Você que tá querendo um new colecionável, um novo carro pra colecionar, quer começar uma nova coleção, o preço tá muito convidativo. Então, gente, tô falando isso aqui como curioso e como amigo de vocês. Daqui a dois anos, placa preta, tá? Nesse carro é pintura, todo original. Todo original. Então, a placa preta aí pra um carrinho desse, daqui a dois anos, você consegue tranquilo, gente. Isso aqui não tem o que dizer, né? Lasanha, carro velho é amizade. Não tem jeito, ó. Olha o que o carro velho traz pra gente, ó. Esse é um review barra primeiras impressões e barra... Eu não sei, gente. Eu tô chocado. O canal mais generoso desse Brasil vai pedir a você agora o seu like pra você se inscrever no canal. Cara, pega esse vídeo, compartilha com todos os seus amigos. Pra todo mundo que gosta de Peugeot e Citroën. Ou que gosta de carro dos anos 90. Isso aqui é um puro luxo dos anos 90. Não existia tantas coisas esses anos 90, né? Porque abriu as importações e começou a trazer pra gente. E é um carro realmente, gente, muito íntegro. Olha a pintura do carro, cara. Não tenho o que falar, gente. Eu peço pra você compartilhar o vídeo, cara. Você fortalece o meu canal. Você me ajuda. Olha, saindo do sol agora, cara. Olha essa imagem aqui. O Felipe até veio aqui pela câmera. Olha isso, cara. Olha que isso. Gente, eu falo pra vocês. Na câmera ainda é pior, tá? Visualmente é muito mais bonito. De cima agora. É incrível como o carro é bonito, cara. Eu tô em choque. Então compartilha com os amigos. Manda pra todo mundo. Isso aí é o alarmezinho da coisa, tá, gente? Os bancos, como eu mostrei pra vocês. Pode ir. É a fapa de liga o farol que ele para. Ó, o banco que eu mostrei pra vocês. Tudo muito macio, ó. Ali a gente baixa os vidros traseiros. Então, cara, ó. Carro impecável, impecável. Eu peço você deixar aquele seu like. Cara, ativar o sininho. Tô sempre trazendo vídeo legal pra vocês. Independente de marca, ano, modelo. Eu gosto de carro. Isso aqui é um carro. É legal mostrar isso pra vocês. E é isso, galera. Felipe, agradeço aí. Vou deixar o seu contato. Quem tiver interesse, né, Felipe? Contato direto com você. Não vem querer canelar, não. Porque aqui tem preço legal. Muito legal, por sinal. O preço tá maravilhoso, gente. É maravilhoso. Tá quase o mesmo... Não, ele tá um pouquinho mais caro que eu paguei no meu VTR. Só pra você ter uma noção. Então... Você pagou um preço bom, né, Felipe? É, só que o meu VTR tá bom agora, né? Ah, é verdade. O VTR já foi oito contas ali brincando. Rápido, né? Enfim, me siga nas redes sociais. E o 405 aí, eu vou fazer... Mano, a Esteve, eu vou ter que fazer mais um, gente. Eu tô apaixonado no carro. Acho que é o carro que o mais eu mostrei em detalhes é esse aí. Eu falei pro seu Manuel, quando ele colocou pra mim vir conhecer o carro, né? Eu falei, tinha perigo de eu querer ficar com o carro. Porque só por foto tava muito bonito. Mas, pessoalmente, quando você anda no carro, é uma sensação maravilhosa. Você se esporta pros anos 90, né? Realmente. O que eu me vejo aqui nesse carro é simplesmente este fato. Parece que eu tô junto com o meu pai, a gente indo pra escola, fazendo alguma coisa, sabe? É bizarro. Porque onde eu morava eu não tinha muito contato com esse espejouzão grande, né? Porque esse aqui é um sedã grande de época. Mas é incrível, gente. Então, eu peço pra você compartilhar sempre, deixar aquele like, se inscrever no canal. Porque a gente vai estar sempre trazendo uma lasanha nova pra vocês aí. Então, fica com os próximos vídeos que eu tenho certeza que você vai adorar. Porque eu amei esse carro, a nota 910 aí, 10 mil aí, de nota pra esse carro. Porque eu tô sem ideia do que falar. É realmente gratificante demais a gente ter seguidores, que cuidam de raridade como essa, e ainda nos fornecem pra gente gravar. É o 405 mais novo do Brasil. Tá brigando pelos três aí, porque eu não conheço os outros. Mas eu tenho certeza que esse aqui tá no top 3 aí, de mais novo do Brasil. A quilometragem não quer dizer nada. Você me fala isso pra vocês. Até a próxima e fui. Cara, não é brincadeira, gente. Eu tô até sem palavras pro carro, porque o carro é muito novo, ó. Olha esse caminhar do carro aqui, ó. Olha isso. Tá gostando de andar aí dentro, né? Olha isso, cara. Que carro lindo. Eu tô apaixonado. Estou apaixonado. Isso que o canal proporciona pra gente. Olha essas experiências, cara. Que legal. Tchau, 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 tchau Tchau.